Foram entregues hoje 90 títulos de propriedade definitiva para agricultores familiares de Capitão Poço no Pará dentro do programa Terra Legal do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Com o documento, esses trabalhadores vão ter condições de acessar todas as linhas do PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar e também do Minha Casa Minha Vida Rural.